A Pino 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 A P ou teológicas, mas de outra maneira também termina sendo bem prática. É algo que temos que ver a diário. Hoje falamos muito sobre que se trabalhar ou não trabalhar, pessoas específicas, a palavra está explicando de uma maneira muito clara, que quem não trabalha, quem não come. É bem claro, ponto. E se alguém não se ocupa por sua casa, é mais grave que alguém que não é creuente. Assim está escrito. E nós devemos entender que a palavra de Deus nos diz como o pai, como o esposo deve dirigir-se a sua esposa como o padre dos filhos e como um empleador aos seus empleados de uma maneira bem prática de dia a dia. E no capítulo 3, aqui Pablo está falando de uma maneira muito mais prática acerca do que acontece. Vamos falar acerca do nosso campo de pensamento. Ele está dizendo que se levantaram com o Messias, quer dizer que primeiro vocês moraram. para poder resucitar primeiro tem que morrer. Então, esse é um secreto que nós devemos entender. Ou simplesmente resolver que quando nossas vidas viejas moraram, nós devemos mudar nossa maneira de entender. O que é importante, não é que as coisas deste mundo... Hoje, por exemplo, temos o tema do que se fala sobre o honor, o dinheiro e o poder. São os três pontos que dirigen o mundo. Mas não é exatamente o que nós devemos pedir. Nós devemos pedir o que vem do céu. E quando nós podemos entender, observar hacia arriba e ver a Yeshua, que Ele é nosso exemplo, então podemos verdadeiramente colocar tudo o que é do mundo a um costado e enfocarnos em Ele e fazer as coisas que Ele nos está pedindo a nós fazer. Ele está dizendo que nossas vidas estão cuidadas. Estão guardadas arriba. Quer dizer que é algo bem importante. E bem bom entender que nossas vidas já estão cuidadas, guardadas no céu. Allá nós temos uma casa. Allá Jesus nos está guardando. E um dia Ele vai vir para tomar a nós. Que coisa tão incrível pensar somente nisso. É como que todas as coisas aqui do mundo não são importantes. Nós devemos observar hacia arriba e observar a Ele. Ele fez absolutamente tudo. Ele subiu ao céu e Ele nos está guardando. Quando nós experimentamos isso, nós podemos acercarnos a Ele. Vamos continuar no verso 12 ao 17. Vestidos, pois, como escogidos de Deus, santos e amados, de entrañable misericordia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre, de paciencia, soportando-os uns aos outros e perdonando uns aos outros. Se algum tiver queja contra outro, de forma que Cristo os perdonou, assim também fazê-lo vosotros. E sobre todas estas coisas, vestidos de amor, que é o vínculo perfecto. E a paz de Deus, governe em vossos corações. A que, assim mesmo, fuisteis chamados em um só corpo e sed agradecidos. A palavra de Cristo mora em abundância em vosotros, ensinando-os e exhortando-os uns aos outros, em toda sanidade, cantando-os com graça em vossos corações ao Senhor, com sarmos e himnos e cânticos espirituales. E tudo o que fazê-lo, seja de palavra ou de hecho, fazê-lo todo em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo que vocês são os elegidos de Deus. Em outra tradução dizem que vocês são os amados de Deus. Em griego dizem ágape, quer dizer que vocês recebem o amor de Deus. Vocês são os amados para Deus. É o que está dizendo. Ele está dirigindo a eles. E nós devemos entender que Deus está falando a nós. Todo o que morre se levanta em o Mesias. Nós somos elegidos e amados por Deus. Isso é incrível. Vocês sabem que também Jesus nos está describindo a nós. Há algo que Deus não lembra. Vocês sabem que Deus lembra absolutamente tudo por aí. Há algo que não. Porque Ele nos perdona e só os pecados nos lembra. Ele não lembra os pecados que foram perdonados. Por tanto, nós podemos ser santos delante de Ele. Puros, sem pecados. Se nós confesamos nossos pecados e nos ponemos debaixo de Ele. Somos santos. Ele nos observa e nos vê elegidos por completo. Nós somos elegidos de Ele. Ele nos selecionou a nós. E nós podemos ir delante de Ele com a cabeça ao frente. E nós podemos entender que somos amados de Deus. Ele é nosso Padre. Ele nos ama a nós. Nosotros, Jesus, me recordé agora de que quando Ele estuvo, Jesus estuvo aqui em seu ministerio sobre a terra, quando Ele ensinou a seus discípulos de que maneira devem dirigir-se a Deus. E Ele quase sempre fez um reflexo ao Padre. Mas quando Ele ensinou, por exemplo, a orar, Ele nos disse, Padre do Cielo. Ele nos disse, que tipo de padre é? É aquele que o filho pide pan e ele dá uma pedra, ou ele pide peça e ele dá uma serpiente. Nós somos os mesmos filhos que nos dirigimos a nossos padres. Ele nos dá sempre o bom. Sempre as boas coisas. Quando nós, os filhos... E com este mensagem de Pablo, o apóstolo, ele está dizendo isto aos colosenses. Ele está dizendo, ele está explicando os próximos passos. Ele está dizendo, por tanto, vocês que são selecionados, elegidos de Deus, que são santos, com muita misericórdia, com benignidade e com humildade, com marcedumbre e com paciência. Porque está dizendo que se nós somos pacientes, somos misericordiosos, o que vamos a necessitar é humildade. E às vezes nós não queremos tomarla. Mas nós devemos tomarla. Nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos ter paciência, devemos ter paciência, devemos ter paciência, paciência, e muita paciência. Porque é difícil. E aqui, em Israel, não nos gusta muito o tema da paciência. Aqui tudo deve ser tudo rápido, nas calles toque bocina, rápido, muévete. Dizem que aqui, em país, a velocidade da voz é mais rápida que a velocidade da luz. Aqui não há muita paciência. Nós não devemos ser de este mundo. Nós, como selecionados de Deus, elegidos de Deus, pessoas amadas, nós devemos vestir a paciência e a mansedumbre. E soportem-se uns aos outros. Eu penso que isto é algo bem difícil. Está escrito em várias palavras, mas têm que soportar-se uns aos outros. A tradução livre diz que é levante-se uns aos outros. Ou quando, por exemplo, tu estás no ejército e alguém que está dañado, te está dizendo levante, levanta-se no ombro e te llevo. Mas isso é o que a palavra de Deus nos está dizendo. Nós devemos receber, nós devemos fazer isto. E se eu levante-se uns aos outros. E se eu levante-se ao quadro do matrimônio, a vezes, quando entendemos que os matrimônios estão em situações bastante difíceis, pode trazer rupturas bastante complicadas. Quando nós estamos completamente no Mesías, quando nós sabemos que somos amados de Ele, quando sabemos que fuimos seleccionados por Deus, temos a força de soportar, de soportar um ao outro. Às vezes, há algo que muito te faz enojar no carácter do outro. E dizemos, basta já com isto. Há um millón de vezes dijiste isto, vais a fazer isto, vais a fazer aquilo. Então, soportar, cargar o número, e vamos juntos. E perdónem. Como dizemos, nós não inventamos absolutamente nada. Nós devemos observar como o Mesías atua. Jesus veio e nos ama quando fomos em amigos, de Ele. Jesus tampouco se emocionou ou não se pôs mal quando Pedro le negou. Quando Pedro le disse, eu não lhe conozco, eu não lhe conozco, eu não lhe conozco, não lhe conozco. Que é o que quer, o que... Tres vezes. E Jesus não se enojou, não lhe apartou. Jesus, depois, vem a ele e três vezes lhe pergunta, Simão, filho de Jonás, tu me amas? E três vezes Pedro lhe disse, tu sabes que te amo. E esta é a maneira, ou a chave, penso eu, mais grande, de entender ser como o menino por muitos anos. Incluso se isso sucedeu três mil vezes. E a vez, três mil e um, eu pedo perdão. Eu perdão. A vez, três mil e dois, que pode ser depois de cinco minutos. Não é simples o que vou dizer. E eu me digo a mim mesmo porque não sempre... Também a vezes me passa a mim. Mas esta é a chave que Deus nos está dando. E é algo que nós podemos receber. Assim que eu pido perdão. E tu perdão. Ele pide perdão e ela perdona. E aí queda. Blanco, limpio. E aí comencemos novamente. Essa é a chave. Como o Messias nos perdão a nós. E em tudo isto, devem vestir-se de amor. Eu penso que é algo bem importante. É algo que estamos juntos e que estamos completos. É um vínculo perfecto. É um vínculo perfecto. Eu penso que é um vínculo perfecto. Ok. Eu penso que nós mesmos chegamos a uma situação. Eu amo profundo no coração. A resposta sempre vai ser sim. Eu posso revelar isto. Por tanto, nos perdão. Por tanto, abandonamos e continuamos. Adelante. E que a paz de Deus governe em vossos corações. Que a palavra de Deus mora em abundância em vossos, ensinando-se e exhortando-se uns aos outros em toda sabiduría. Cantando com gracia em vossos corações, Senhor, com salmos e himnos e cânticos espirituais. Isso vem parecido ao livro de Efesios capítulo 5, quando fala acerca da relação entre o marido e a esposa. E quando está falando acerca do completamento, no Espírito Santo. Isso é o que nos dirige a uma elevação de adoração. Eu penso que é algo bem importante cantar alabanzas. Isso quita e aleja muitas coisas malas. Tempo de tristeza, temor, situação difícil. Não importa o que. Começa a adorar. Jesus te ama. Começa a adorar. Começa a adorar. Tu vas a ver que depois de um tempo, isto desaparece. O nome de Jesus elimina muitas coisas. Expulsa muitas coisas. Quando nós somos completos em Senhor e começamos a adorar, é algo que é bom. É algo que trae paz. E tudo o que vocês hagan, não em palavras, tudo o que vocês hagan para o Senhor. Vamos a falar um pouco agora acerca da manipulação. Tudo o que hagan, hagan em nome de Jesus e agradezcan a Nuestro Senhor. Devemos entender que nossos hechos e nossas palavras devem ser em honor a Deus. Penso que é algo bem importante, que é como uma classe de hogar, que nós temos que fazer em continuidade, se é o que nós fazemos. em todo ponto, serviço, trabalho, estudos, e tudo o que fazemos, o fazemos por honor a Deus. É algo que nós devemos tomar para nós mesmos. Quando eu leia mais acerca do matrimônio, preste atenção que sempre quando se fala acerca do marido e da mulher, e os roles do marido e da mulher, também sempre aparece o Senhor no meio. e as mulheres honram a seus esposos como o Senhor. sempre, sempre, o ponto mais alto não é o esposo ou a esposa. O objetivo mais elevado, mais fundamental, é honrar ao Senhor, e dar-lhe honor ao Senhor. Isso é o mais importante. O último ponto, é que o honor suba a Nuestro Senhor, o Mesías. Quando nós estamos pensando de uma maneira diferente, é algo perigoso. O serviço de um ao outro, é verdadeiramente para podermos levantarnos um ao outro e estar mais perto do Mesías. Isso é o que o serviço do Ministério deve ser, deve ser. Dimos a Pedro como exemplo, e queremos dar um exemplo de os discípulos de Jesus, alguém que quiso agarrá-los para si mesmo, como vocês imaginam que sabem de quem estou falando, estou falando de Judas Iscariote. Vamos ver a onde isto nos pode dirigir, no livro de Juan, capítulo 12. João 12, desde o verso 3. até o 8. Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e os enjugou com seus cabelos, e a casa se enganou de olor do perfume. Diz um de seus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, o que lhe havia de entregar. Por que não foi este perfume vendido por 300 denarios e dado aos pobres? Mas disse isto, não porque se cuidara dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa sustraída do que se echava em ela. Então Jesus disse, deixá-la para o dia de mim, e seu pautão guardado isto, porque aos pobres sempre os tendrei com vosotros, mas a mim não sempre me tendréis. É bastante feo a maneira que está descrito aqui o que faz Judas, sem nenhum tipo de vergüenza. Ele chega como ladrão, e ele está dizendo, mas o que aconteceu? Isto ele teríamos que dar aos pobres, que tipo de santificação. E por suposto que ele fez isto, esta maneira de pensar para roubar, porque ele rouba para si. Então eu penso que isto está demonstrando algo de manipulación. Quando a pessoa está demonstrando de alguma maneira uma santificação ou um objetivo verdadeiro, é como que está tomando para si mesmo, ou que tipo de ganancias está tomando para ele. E isto é uma... não é bom para Deus. A Deus não se pode mentir. Se há alguém que está pensando, posso fazer isto, esta coisa, delante de Deus é impossível mentir. Um dia nós vamos nos vamos a poner delante de Ele, e vamos a rendir contas. É bem importante este punto de manipulación. Eu me dirijo, ou se posso dizer, quão bom eu sou, ou que eu estou ganando algo. é uma pergunta que nós devemos perguntarmos a nós mesmos. A Judá e Iscariot, se lembram como ele o entregou a Jesus. Outro tema, ou de uma maneira cínica, ele vem e dá um beijo. Como? Tanto ele ama? Que tipo de vergonha? Que mala educación? De esta maneira ele o fez? Nós devemos ter cuidado, devemos ter cuidado de venir um ao outro, servirle e mostrarle para receber algo de retorno. Nós devemos recordar que nós devemos receber do Senhor e dar, sem aguardar, sem esperar algo a cambio. Tenho um secreto para contar. Nós todos seremos entristecidos. Toda pessoa nos vai entristecidos. Toda pessoa nos vai entristecir. Se alguém pensa que isso não vai acontecer, que há alguém aqui superperfector que sempre estará aí para mim, que sempre vai ser o bom, não existe isso. Incluso também dentro do matrimônio. Te vou dizer um secreto. Tu esposa de tanto em tanto te vai entristecir. Tu esposa também te vai entristecir. Não vai ser como tu esperas, como tu quieres. Isso vai acontecer. Porque nós somos pessoas. Então, o que fazemos? Vamos discutir, vamos pelear. Não entendamos que esse é o futuro que vai acontecer. E quando isso acontece, então Deus dá-me fuerças. Dá-me fuerças. Eu te lhe entrego. Necesito de ti porque eu não tenho. Necesito. Dá-me, por favor. E se ele dá, então tenho para dar. Então tenho para continuar de uma maneira perfecta. Tenho para seguir sirvendo. Pelo seguir dizendo críticas de uma maneira agradável que pode ser recebida do outro lado. É o lugar de Judá que disse as palavras lindas. Simón, ele não estuvo assim. Simón, ele simplesmente não disse o que tinha no coração. É o que saiu fora. Eu penso que às vezes é algo não agradável para nossos ouvidos, mas é algo bem valioso. O que tens no coração é o que está na boca. Não vamos fazer muita manipulação. Não que eu sou dessa maneira para receber isso, que ele não sienta o que há. Dizemos de uma maneira agradável, mas não perder o controle. Simplesmente dizer o que há no coração. Eu sinto. Um, dois, três, quatro. Simón disse coisas difíceis a Jesus. Jesus disse que ele ia crucificar-se, a salvar o mundo. E Simón disse, no, um momento, vem por aqui. Que isso não te passe a ti. E Jesus não teve que colocar ele em seu lugar. Simón disse o que disse, mas ele sabia arrepentir-se também. Isso me lembra do que está escrito no livro de Juan, no livro do Apocalipse, na Igreja da Odisseia, quando fala acerca de ser frio ou caliente, porque se estivesse tibio, te vomitaria de la boca. Incluso se estivesse frio, diz frio. Se estivesse caliente, diz caliente, diz a verdade. Incluso se estivesse lejos de Deus, diz, Jesus, me sinto lejos. Não juegas jogos, não hagas actos. Com Deus isso não funciona. Diz, Senhor, me sinto frio. Diz, Senhor, me sinto frio. Diz, tenho hambre, tenho sed. Diz. É impossível actuar, jogar também ao matrimônio. Dile a tua pareja, dile a tua verdade. Como nós podemos retornar e ser especiales, ser unidos. Eu quero terminar... Eu quero terminar... ... 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 dar um feedback que seu esposo lhe diga a outro eu acho que tu és muito melhor que eu eu acho que tu és muito melhor que eu Deus te bendijo com este regalo com este don é algo que eu sempre me sorprendo e digo, graças a Deus e a esposa lhe diz a seu esposo eu acho que tu, Ernesto, Ernesto eres um campeão de verdade, não há alguém como tu eu só não te posso confiar em isto piensen que é bem incrível que lindo é escutar cuão bom isto agrega cada um não mirando cada um por o seu mas cada um também por o de os outros seja, pois, em vos outros este sentir que houve também em Cristo Jesus o qual, sendo em forma de Deus não estimou o ser igual a Deus como coisa que aforrarse mas que se despojou a si mesmo tomando forma de siervo o hecho semejante a os homens e estando na condição de homem se humillou a si mesmo haciéndose obediente a esta na morte e morte de cruz por o qual Deus também lhe exaltou até o sumo e lhe deu um nome que é sobre todo nome para que no nome de Jesus se dobre toda rodilla de os que estão nos cielos e na terra e debaixo da terra e toda língua confiese que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Padre eu quero terminar com isto que quero dizer que nós precisamos que nós precisamos ser iguales a Jesus ter os valores de Deus alguém quer subir arriba que baje abaixo se alguém quer viver tem que morir temos que prestar atenção a isto e nós devemos ser como Jesus temos que venir a servir Jesus também se lavou os pies de Judas e Iscariote incluso os pies de Judas ele lavou isso é o que devemos fazer isso é o que ele lavou os pés e incluso quanto e tanto nós devemos fazer na casa na congregação no trabalho em cada lugar que nós nos encontramos e nós devemos fazer há diferentes motivos na oração devemos completar os cenários pedir o espírito de ele e por meio de isso tendemos também para dar a os demais amém vamos a ponermos de pé vamos a bendecir que vai pedir ao grupo de alabança que suba que o Senhor te guarde e te bendiga que ele haga resplandecer tu rostro sobre ti que tenga de ti misericordia que ponga em ti paz que a gracia do Senhor Jesus o Messias o amor de Deus e a relação do Espírito Santo este com cada um de vocês amém e Shabbat Shalom o Pôo ao meu coração E eu conheço Que isso é o féril que eu conheço Quanto féril que há em mim Vamos nos pôr até um pão. Ele se derrindo nas as mãos. Ele se derrindo nas as mãos E não há ninguém no mundo Que me diz que ele não é meu Porque eu estava O que eu morro em minha vida E eu sei Que isso é um fracasso que eu morro Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Quão te dará o que há? Vamos a concluir, já está aqui. Já está aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Mães que acabam de explicar Yeshua, como é tudo Yeshua, como é tudo Tudo é único É o mesmo Mães que acabam de explicar Quanto eu me engano Tomem, que eu me engano E te agradeço E você não vai me engano Eu me engano Yeshua Yeshua Yeshua, como é tudo Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer. Jesus, assim tudo, tudo bem, não há palavras que possam dizer.